E chegou ao fim o impasse entre a Prefeitura de Porto Alegre e a Cotravipa, cooperativa responsável pela coleta seletiva de lixo e limpeza de praças e parques aqui da capital. O trabalho ficou suspenso por cinco dias, por falta de pagamento, mas foi retomado hoje pela manhã. Cerca de 250 funcionários estavam paralisados. Com a falta de dinheiro, não era possível abastecer os veículos da Cotravipa. A empresa chegou a receber três notificações por descumprimento de contrato. Conforme a Prefeitura, as atividades não podem ser paralisadas antes de 90 dias de atraso nos pagamentos. O município ainda deve mais de 4 milhões de reais, referentes a serviços realizados até dezembro de 2016. A previsão é de um primeiro repasse a partir de janeiro de 2018.